Eu não sei viver sem você, não sei o que pode viver, viver sem o que eu peço Eu não sei viver sem você, não me deixava sofrer, sempre assim Eu não sei viver sem você, não me deixava sofrer, sempre assim Eu não sei viver sem você, não me deixava sofrer, sempre assim Eu não sei viver sem você, não me deixava sofrer, sempre assim Eu não sei viver sem você, não me deixava sofrer, sempre assim Eu não sei viver sem você, não me deixava sofrer, sempre assim Eu não sei viver sem você, não me deixava sofrer, sempre assim Não sei viver sem você Você não pode viver Viver sem mim Se eu fosse você Não me deixava sofrer Sofrer assim Eu não sei viver sem você Não sei como pode viver Viver assim Se eu fosse você Não me deixava sofrer Sofrer Tá me soltando Antes de você Eu tinha que tirar Da cabeça me dispara a dançar Antes de você me deixar Deixa eu ver o seu poder Eu vou lá Eu vou lá Aqui mesmo Aqui mesmo A gente sentiu Eu vou lá Eu vou lá Aqui mesmo Aqui mesmo A gente sentiu Eu vou lá 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 Bora, menina Só comer o mais Cearense que eu já vi Eu vou lá Eu vou lá Quero entender o que é a nossa paixão E você dizer o que eu gosto Esse caso de amor, eu prefiro acontecer Quero saber o que eu fiz com você Não acredito com você, não vejo a sua paixão E você dizer o que eu gosto do coração Esse caso de amor, eu prefiro acontecer Quero saber o que eu fiz com você 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 Deixa eu ver o que tinha por você Só se lembra você Eu mesmo sempre fui Me explicar essa paixão Só se você quando tudo começou Esse caso de amor Eu tenho que acontecer Como eu quero mudar Eu posso te agradecer Como eu posso te agradecer Como eu vou crescer Esperando você olhar Só me acredito é você Pra um lugar que a gente tem mais Liga de novo Pra um lugar que a gente tem mais Liga de novo 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 Liga de novo